Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Vídeo de hoje, mais um vlogzinho dos meus 5. Os 5 dessa vez que eu vou falar para vocês, são os 5 jogos clássicos da minha geração que eu acho que mereceriam um remake, ou uma nova versão, ou atualização, sei lá, alguma coisa. Voltariam para nossas vidas de uma maneira mais atualizada. O quinto colocado dessa lista é Metal Warriors do Super Nintendo, certo? Por quê? Era um joguinho de robôs bem bacana, tinha um robô com escudo, com espada, metralhadora, tinha o tanque de guerra, tinha a bola, tinha a navezinha. Era bem legal e uma vez que podia fugir da armadura gigante, virava um robôzinho bem pequenininho. Era bem legal. De repente podia fazer um upgrade, fazer um troço mais 3D, tu montar o robô do jeito que tu quiser. Podia sair do robô, entrar no outro que estava disponível, perdido pelo cenário, certo? Era bem bacana, eu acho que seria um game bem bacana para fazer uma atualização. Tem até jogo aqui no canal, hein, pessoal? Confiram nas playlists. Não. Quarto jogo que eu acho bem bacana, poderia ter um remake. Claro, ele é baseado num filme antigo, mas a dinâmica do jogo é bem legal. Talvez não o próprio jogo, mas um jogo bem parecido, que é o True Lies. Tem para a Mega Drive, tem para a Super Nintendo. A versão que eu achei mais bacana é a do Super Nintendo. Tem o Schwarzenegger, pequenininho, mas porradinho, ele virava cambalhota e dava tirinho. E ainda não tem no canal. Em breve, talvez eu trago para vocês conferirem, certo? True Lies do Super Nintendo. Hum, é mesmo! Terceiro game clássico que talvez merecesse um remake do Mega Drive agora é o Kid Camaleon, certo? Por quê? Em primeiro lugar, porque hoje em dia teria como fazer alguma coisa para salvar. Kid Camaleon é um jogo grande, comprido, tem trocentas, milhões de fases e não dava para salvar. Então, era de vereda. De começar, não podia parar. Qual é a moral do jogo? Um gurizinho está lá no fliperama jogando, ele entra, literalmente, entra para dentro do jogo. E lá ele tem os capacetes e vira um personagem. Tem um capacete que ele dá uma corridinha e destrói as coisas com a cabeça. Ele vira um samurai, ele vira um cavaleirinho, vira um bichinho tipo o Ciclop, que joga raio. Um bichinho que voa, um skatista, um tanque de guerra que atira caveirinhas. E um que é muito legal, que parece o Jason, joga o machadinho e mata os bonequinhos, certo, pessoal? Era muito legal, muito divertido. Difícil pra caramba. Mas era um jogo, sim, ó, muito divertido. E merecia um remake. Beleza! O segundo colocado nessa minha lista dos 5 jogos que mereciam um remake é o... Eu não sei falar direito, tá, pessoal? Não repara o meu inglês. É o Ogre... 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 Ogre Battle do Nintendo 64, certo, pessoal? Era um jogo de estratégia. Tu montava uma equipe e dispersava no mapa. Daí tu dava com uma espécie de mouse que o controle do 64 te disponibilizava. Tu ia dando um trajeto. Eles iam caminhando, aparecia os adversários. Tu lutava com os adversários. Ou aparecia um selvagem, um monstro, um guerreiro, um zumbi, alguma coisa. Tu podia recrutar ele pro teu time. Ia ganhando nível e aprendendo especiais. Era bem legal. Ia trocando os equipamentos. Então, assim, um RPG de nível. Só que ele era diferente de todos os outros. Ele não era bem-se por turno. Cada vez que alguém se encontrava pra lutar, ocorriam dois turnos. Tinha buraquinhas que atacavam três vezes. Outros dois, outros um, dependendo da posição. Dependendo do bicho. Dependendo do nível. Dependendo do equipamento. Então, assim, era bem bacana. E talvez uma versão remasterizada. Uma versão com novos personagens cairia bem. O Grow Battle do Nintendo 64. Bora! E o Top 1. Aquele jogo que sim mereceria um remake. Mas, talvez, com o pé atrás. Por quê? Porque a ambientação dele é linda. Talvez um remake estragaria. Por quê? Porque o jogo é muito bem ambientado. A história é legal. A jogabilidade é boa. Ele é bem difícil. Mas é muito show. Tô falando de Comics Zone. Do Mega Drive. Esse jogo é lindo, cara. Ele se passa um quadrinista numa noite lá. Tá desenhando. Dá uma tempestade. Ele emerge pra dentro da história de quadrinhos. Ele tem que rasgar os quadrinhos. Entrando tem um ratinho que ajuda ele. Ele pode lidar com o TNT. Tem a bebidinha que salva ele. Ele pega uma faca. Pega uma bola. Enfrenta ninja. Enfrenta monstro. Tem uma luva que ele vira um super-herói. Destrói tudo que tem na tela. Pessoal, o jogo é muito legal. Muito lindo. Eu ainda não trouxe ele pro canal. Porque eu tô me preparando. Esse é um game especial pra mim. Eu vou trazer quando estiver preparado com o tempo. Fazer uma produção bem bacana. Uma edição bem top. Certo, pessoal? Esses foram meus cinco jogos, na minha opinião. Que mereceriam um remake. Se você tem alguma sugestão ou não concorda com algum deles. Manda nos comentários. Muito importante. Vamos conversar. Vamos trocar ideia. Se você tem alguma sugestão de vlog. Eu tô fazendo um vlog no formato 5. Top 5. Fiz já um top 5 dos crossovers que me marcaram. Que eu achei muito bacana. Os top 5 dos crossovers que eu gostaria que tivessem. Esse foi o top 5 dos games que mereciam o remake. Games clássicos que mereciam o remake. O próximo top 5 ainda tô pensando. Certo? Se você quiser ver esse e o próximo top 5. Deixa o likezinho. Se inscreve no canal se não é inscrito. Se inscreve no Aula do História da Web 3.0. Dá aquela força. Vamos ajudar a chegar ao Aula do História de 700 inscritos até o final do ano. Muito obrigado pela atenção. Todo mundo que tá comentando aqui é parceiro, hein? Troquem inscrições. Eu não tô nem aí. O YouTube... Aqui não é um vídeo de troca de inscrições. Então o YouTube não pode me restringir. Certo? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho